Era uma, era uma, era uma, era uma, era uma, quem quer ouvir a história, quando chegou a hora. Era uma conta, a princesa e suas doze janelas mágicas. Livre adaptação do texto de Rosane Pamplona. Era uma vez uma princesa que conseguia ver qualquer coisa que ela quisesse. É que no alto da torre mais antiga do seu palácio, tinha uma sala. Nessa sala tinha doze janelas mágicas. Através das janelas, a princesa podia ver qualquer coisa que se passasse no seu reino. E até mesmo nos reinos de além mar. Era só ela pensar o que ela queria ver, olhar por uma das janelas. E a coisa parecia. Se por acaso a primeira janela não mostrasse o que ela queria, é porque o que ela procurava estava muito longe ou muito bem escondido. Nesse caso, era só ela olhar para a segunda ou para a terceira janela, que aparecia a imagem desejada. As janelas revelavam desde as alturas inatingíveis das nuvens até as profundezas da terra e do mar. Tudo que havia, ela via na janela, nada escapava dela. Da ponta do chuaia até o topo do Himalaia, a raia quando nada e o remelexo da lacraia. Tudo que havia, ela via na janela. Assim, naturalmente, seu poder se tornou cada vez maior e ela tinha muitos pretendentes. Ela decidiu então lançar um desafio. Ela mandou anunciar que se casaria com aquele que conseguisse se esconder dela por pelo menos uma vez. A princesa dava aos pretendentes três chances. Durante três dias, eles passariam um dia inteirinho procurando um esconderijo e somente no fim do dia, no pôr do sol, a princesa consultaria a janela. O primeiro pretendente se cobriu com palha. Com tanta palha que nem mesmo as galinhas que ali estiveram para ciscar perceberam a sua presença. Mas bastou a princesa olhar pela primeira janela e ele foi descoberto. O pretendente não se deu por vencido. No dia seguinte, cavou um buraco bem fundo no chão e entrou. Ficou bem escondidinho, coberto por pedras. Já estava quase se sufocando quando a princesa, no fim da tarde, olhou pelas suas janelas e encontrou o pretendente. Como última tentativa, o príncipe pegou um navio e navegou. Navegou por uma ilha bem distante. Dessa vez, a princesa olhou pela primeira janela e nada viu. Olhou pela segunda e nem precisou chegar à terceira para encontrá-lo. Depois deste pretendente, vieram outros e mais outros. Cada um inventava um esconderijo mais extravagante. Mas a princesa poucas vezes precisou chegar até a segunda janela para descobrir. Um a um, os pretendentes foram sendo dispensados. Um dia, um jovem soldado ouviu falar da princesa. Atraído pelo desafio, decidiu ir até o palácio tentar sua sorte. No meio do caminho, ele encontrou um carneirinho que balia desesperado. Ele estava preso nos arames farpados de uma cerca. O rapaz desembaraçou-o com cuidado. E quando o bichinho estava livre, para espanto do soldado, ele agradeceu. Obrigado. Eu sou o príncipe dos carneiros. Meu pai, o rei, gostará de recompensá-lo. Pegue esse punhado de lã e, quando precisar de mim, esfregue-o, dizendo Valha-me, rei dos carneiros. O soldado ficou maravilhado. Guardou a lã no seu bolso e continuou seu caminho. Mais adiante, ele viu um pássaro que tentava se livrar de uma armadilha. Era uma águia. Cuidadosamente, ele soltou a águia e a águia falou Eu sou a rainha das águias. Você me salvou. Se um dia precisar de ajuda, esfregue esta pena e chame por mim. Valha-me, rainha das águias. O jovem agradeceu o presente. Guardou a pena junto com um pedacinho de lã no seu bolso. E antes de chegar ao palácio, ele viu uma formiga. Uma formiguinha que se debatia numa poça d'água. Com pena dela, salvou o bichinho de morrer afogado. E mais uma vez ele ouviu. Eu sou a rainha das formigas. Guarde-as da folha e se precisar de algo, esfregue-a e chame por mim, dizendo Valha-me, rainha das formigas. O soldado guardou também a folha com cuidado. Quando chegou ao palácio, pediu para ser apresentado à princesa. No dia seguinte, começou a procurar um lugar para se esconder. Mas todos os esconderijos pareciam fáceis demais para aquela princesa. Tudo que havia, ela via na janela, nada escapava dela. Tudo que havia, ela via na janela, nada escapava dela. Da ponta do chuaia até o topo do Himalaia, a raia quando nada e o remeleixo da lacraia. Tudo que havia, ela via na janela, nada escapava dela. Festival de Parintins, Festival de Garanhuns, o bando dos Goiamuns e a revoada dos Mutuns. Tudo que havia, ela via na janela, nada escapava dela. Tudo que havia, ela via na janela, nada escapava dela. O do sol no Ceará, que é quando nasce no Japão, o divagada capivário, o nado doido do Salma. Tudo que havia, ela via na janela, nada escapava dela. Tudo que havia, ela via na janela, nada escapava dela. Pela São Luís do Maranhão, a Cariri no Tocantins, a colmeia das abelhas e a colônia dos cupins. Tudo que havia, ela via na janela, nada escapava dela. Lembrou-se então do carneirinho. Esfregou o punhado de lã e pediu ajuda para esconder-se. Valha-me, rei dos carneiros, ajude-me a esconder-me. Na mesma hora, apareceu um rebanho de carneiros. O soldadinho foi transformado em carneiro e misturado ao grupo. Ao pôr do sol, a princesa subiu na torre. Olhou pela primeira janela e não viu nada. Na segunda janela, porém, ela conseguiu enxergar o carneiro. Na manhã seguinte, voltando a ser soldado, ele se apresentou à princesa, que lhe disse. Ha! Entre os carneiros, tu eras o que ficava junto ao pequenino. O rapaz, reconhecendo que fora descoberto, saiu do palácio e foi para a floresta. Esfregou a pena mágica e chamou pela águia. Valha-me, rainha das águias, ajude-me a encontrar um esconderijo melhor. Imediatamente, a rainha das águias apareceu. Levou o soldado pelos ares. Subiu até a mais alta das montanhas. Transformou o soldado num ovo e misturou-o com os outros do seu nino. Depois, sentou-se em cima deles e ali ficou o dia inteiro. Naquela tarde, a princesa olhou pela primeira janela e não viu nada. Nem na segunda. Nada escapava dela. Mas na terceira, enxergou o ninho. No dia seguinte, o soldado, apresentando-se a ela, ouviu. Descobri. Entre todos os ovos da águia, você era o do meio. Vencido mais uma vez, o jovem saiu do palácio. Foi para o lugar escondido, esfregou a folha, a sua última esperança, e chamou pela rainha das formigas. Valha-me, rainha das formigas. Dessa vez, você tem que pensar um esconderijo muito, muito especial. Nada escapa dos olhos dessa princesa. Nada? Duvidou a formiga. Pois eu sei de algo que ela não vê. E transformou o rapaz numa formiguinha. Levou a formiguinha até os aposentos da princesa. Deu um jeito de se esconder dentro do vestido dela. Aconselhou a formiga e desapareceu. O soldado, que agora era uma formiga, subiu pelo vestido da princesa e escorregou pelo decote. Ali, dentro do corpete dela, ele ficou bem quietinho, esperando o dia passar. No fim da tarde, a princesa subiu na torre. Olhou pela primeira janela e não viu nada. Olhou pela segunda e também não viu nada. Nem na terceira. A princesa começou a ficar preocupada. Foi pra quarta e assim foi. Janela em janela. Até chegar na décima segunda. Por mais que ela olhasse, não conseguia enxergar o que queria. Ela passou a noite inteirinha consultando as janelas. Mas nada encontrou. Quando os primeiros raios de sol iluminaram a torre, a princesa, irritada, gritou. Desisto! Pode aparecer! Eu me caso com você! O rapaz, então, saiu de dentro do vestido dela. Transformou-se de novo em soldado e confessou a ela o seu esconderijo. O casamento foi realizado naquele mesmo dia. E os dois foram sempre, sempre felizes. Ele, porque estava apaixonado por ela. Ela, porque se casou com alguém que a fez olhar pra onde ela nunca tinha olhado. Pra ela mesma. Tudo que havia, ela via na janela. Nada escapava dela. Tudo que havia, ela via na janela. Mas só não viu o que havia em si. Ela, 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 ela